Eu fico, a gente brinca com essa coisa do lado do boteco, a conversa mais informal, né, diante de assuntos sérios, caros, muitas vezes a gente fala todo dia aqui disso. Porque quando você sai daqui também, quando você sai do discurso, quando você sai da função, aqui eu tô falando pela experiência que eu vivo aqui no dia a dia. Você encosta num lugar pra conversar com alguém que tem opiniões distintas das suas e todo mundo faz parte do mesmo negócio. E ali, naquele âmbito, parece que um pensamento mais civilizado, racional, onde você percebe as diferenças, discorda delas, mas entende, acha legítima, tá ali na boca do outro. As coisas são mais efetivas ali, acontece. Esse embate acaba sendo, obviamente, fortalecido por conta das mídias digitais que estão aí, onde todo mundo pode dizer o que pensa, né, e as maiores asneiras e as coisas mais legais também, faz tudo parte desse bololô. Por que que a gente ainda tá longe de evoluir na nossa jovem democracia, ao ponto de entender que aquele cara, como você citou aí, o da direita, não é necessariamente um Hitler. E o cara da esquerda não é necessariamente um outro Hitler da esquerda, um ditador da esquerda. Mas como é que faz pra essa saída aí que o Joel acabou de entender? Eu acho que o começo é o seguinte, cara, tira essa roupa de direita, tira essa roupa de esquerda, isso não é nada, isso é uma fantasia carnavalesca, entendeu? Você existe, né? Você existe, você se garante como pessoa, com seus valores, né, você tá disposto. Eu tô aqui, eu sei que esse é um programa de uma audiência altamente qualificada e eu tô me expondo, porque eu tô lançando um livro, eu quero divulgar esse livro e eu tô exposto aqui a todo contraditório. E eu tô aqui aberto a isso, tô dando a minha cara a tapa aqui. Por exemplo, cadê as figuras aqui da direita? A gente tá vendo aqui personagens do Partido dos Trabalhadores, Bonovox, Fachin, que é um ministro associado, né? Ele foi colocado pelo Lula, se não tô enganado. É Dilma. Ou pela Dilma, tá? Então tem pessoas ligadas aqui, Rodrigo Janot, enfim. Sônia Braga, não tem ninguém aqui do outro lado. Vou explicar. Explica. Vou explicar por quê. Vai ter a segunda edição. É, se a gente... Não, se a gente passar pra um governo de direita, supostamente, eu já disse que não acredito nessa dicotomia, né? Que fique 13 anos no poder, fingindo... A gente vê isso na ditadura. Sim. Fingindo que eu tô aqui pra garantir a lei, a ordem, a família, não sei o que lá. E fazer a mesma coisa, torturar as pessoas, impor um regime autoritário, de alguma maneira destruir também as instituições. Vem o Manual do Covarde com as figuras... Sim. Né? Essas outras caricaturas, digamos.